DOSSA, NEM PARECE QUE FAZ TIPO UM MÊS DESDE O ÚLTIMO VÍDEO DE DEWALTEN FILES, NÉ? Oi, eu sou o Link, e eu tenho um canal de teorias, e hoje é dia de falar sobre DEWALTEN FILES. Mas é claro, pros leigos esquecidos, eu sei que tem gente que tá vendo esse vídeo aqui que não sabe o que é DEWALTEN FILES, então, o contexto primeiro, né? DEWALTEN FILES é uma série bem conhecida já na internet, lançada no YouTube, gratuita e de terror. Essa série já foi coberta aqui no canal, é uma série de teorias de 4 partes, e é basicamente a melhor coisa que eu já produzi aqui no YouTube. Então, se você nunca viu, eu recomendo que você veja. A nossa série de teorias terminou juntamente com a primeira temporada dessa websérie, que basicamente terminou com 3 episódios, e a promessa do lançamento de uma segunda temporada. E, até aí, nada demais. A gente ficou algum tempo à espera de algo acontecer, se passaram alguns meses, e, um mês atrás, foi lançado de forma oficial um site com alguns segredinhos e coisas escondidas dentro desse site. Até então, nada de absurdo, eu fiz um vídeo falando sobre, e esperamos mais um mês, e agora sim, nós temos muita coisa pra poder falar, muitas novidades, porque o lançamento da segunda temporada tá bem próximo. E nós tivemos teasers e outras notícias que podem ser, no mínimo, empolgantes. Então, bom, se você é fã da série, senta aí, e... vem comigo. Ok, então. Primeira novidade. O site. Sim, à primeira vista, aquele site que a gente tinha visto lá no vídeo 4.5, é basicamente a mesma coisa. No entanto, existem muitas coisas novas que foram lançadas nesse site aqui, que são, de certa forma, extras. Então, vou tentar apresentá-las pra vocês bem rapidamente. À primeira vista, o site comum mesmo, ele ainda tá literalmente idêntico. A não ser pelo fato de que, se você clicar no... nos contates aqui, antes, no vídeo passado, a gente tinha uma imagenzinha com uma mensagem. Agora, temos apenas um texto, com um entre aspas. Eu vou ver você em breve. Isso é um provável teaser de anúncio, pra que a gente fique ligado, porque o próximo episódio tá vindo em breve. E tudo isso era relacionado a Jack Walton, então, provavelmente, teríamos uma nova participação dele nos próximos episódios, pelo menos é o que isso dá a entender. Outras coisas também foram mudadas no site oficial do The Walton Files, como, por exemplo, nós temos agora três páginas novas. Há algum tempo atrás, o criador de The Walton Files acabou lançando essa playlist aqui, com as músicas da série. E se você ouvir essas músicas aí, e ligar as legendas automáticas, bom, ele vai te dar três links específicos em algumas músicas, e esses links são novos para o site. Nós temos esse aqui, da Sophie Walton, nós temos esse outro link aqui, pra um site chamado Old Doe, ou Boneco Velho, e nós temos o Log 785. Esse site mudou de nome, e quando ele primeiramente foi lançado, ele se chamava Investigação 101. Esses três sites são uma belíssima adição, contando que todos eles meio que tem diálogos e coisas escondidas, pra que a gente pense no rumo que a série deve tomar. Eles são, de certa forma, pequenos teasers, pra poder levantar cada vez mais o hype, pra essa suposta parte 4. A gente sabe que o episódio 3 teve praticamente uma hora de duração, então o hype pra esse próximo episódio, apenas cresce cada vez mais. O único desses sites aqui, que é basicamente simples, é esse aqui chamado de Old Doll, o site Boneco Antigo. Ele apenas nos dá uma pequena pista. Ele é um site, com um vídeo, que fica rodando em looping ali, e é um vídeo daquele boneco velho que nós já conhecemos, o Rockets, que nós sabemos que... Esse boneco tem, tipo, o espírito das duas crianças meio que tá nele. A última vez que nós vimos ele na série, ele estava lá no lugar onde o Félix enterrou as duas crianças. Lembram-se disso na parte 3? Bom, aqui, ele já parece estar de volta em algum outro lugar, significando que alguém trouxe ele, ou o boneco veio sozinho. Isso é apenas uma dica. Bom, observando o código do site, observando pra ver se eu consegui inspecionar elemento, pra poder abrir o vídeo em outra aba, eu não encontrei nada de tão interessante. Os outros dois sites já são muito mais fáceis de se entender. Eles contêm diálogos, e provavelmente vão ser dublados nos próximos episódios, então eu não vou narrar todos esses diálogos aqui pra vocês, mas vamos dar uma pincelada, porque são diálogos importantes. O primeiro desses sites, Sophie Walton. Esse tem bastante coisa. Esse site aqui é bem revelador, por ser uma espécie de site extra pra fãs da série. Ele tem uma continuação daquele diálogo, que eu já tinha mostrado pra vocês lá no episódio 4.5. Lembram-se que nós tínhamos um site, que mostrava Jenny Letterson e Sophie Walton conversando, logo depois que a Sophie jogou aquele videogame, no episódio 3 e tudo mais, tudo aquilo que aconteceu. Bom, exatamente. Esse novo site aqui, tem outro diálogo delas, porém é um diálogo um pouco mais pra frente, eu diria, a gente pode pegar alguns pequenos detalhes desse diálogo, como por exemplo, vamos listar eles aqui. Primeiro, Jenny e Sophie começaram a gravar as conversas delas sobre o passado da Sophie, porque aparentemente a Sophie realmente tem problemas de memória e toma remédios pra poder ajudar isso, então ela acha que isso pode ajudar. Segundo, a memória mais antiga que a Sophie tem, é ela, em uma delegacia, com guardas interrogando ela, mas ela não faz ideia do porquê. Terceiro, ela não se lembra de nada do seu pai, Jack Walton. Ela não lembra do rosto dele, ela não lembra do nome dele, apenas se lembra da voz dele, por alguma razão. Ela sabe exatamente como era a voz dele, mas não se lembra de nada mais sobre isso. Quarto, mesmo depois de ter jogado o videogame, ela parece não ter se lembrado de que ela tinha dois irmãos. Quinto, ela explica dentro da conversa que apesar de não se lembrar de nada do seu pai, ela se lembra que em algum ponto de suas vidas, ele desapareceu. Isso fez com que a mãe dela, Rosemary Walton, começasse a agir cada vez mais estranho. Em algum ponto, Rosemary Walton também desapareceu. E ela não sabe exatamente quando isso aconteceu, ou porquê. Ela não tem nenhuma memória do desaparecimento de ambos. O que essa conversa dá a entender, é que Jenny tá tentando ajudar a Sophie Walton a se lembrar do que aconteceu no seu passado. Elas parecem estar procurando por pistas, o que provavelmente vai ser o que vai guiar a história do episódio 4, já que nós tivemos também um teaser lançado no YouTube, que eu vou falar dele daqui a pouco. Antes disso, vamos dar uma passada no terceiro site, o Log785. Ele tem outro diálogo, mas não com personagens que conhecemos. Mas necessariamente, ele é como se fosse um documento guardado de um investigador. Esse investigador se chama Derek Collins, e ele parecia estar investigando esse caso de desaparecimento em 1977. Não sabemos praticamente nada sobre ele, a não ser que ele fez algumas visitas a casa abandonada dos Walton, que aparentemente tá interditada. Já que agora a Sophie mora com a Jenny, nós não sabemos exatamente o que aconteceu com ela, quando ela saiu dessa casa, etc. Mas ela não parece ter grandes memórias dessa casa. Não tem aparentemente nada lá, e os detetives não encontraram nada muito interessante, a não ser alguns desenhos infantis. Os sites não parecem realmente ter muitas informações extras, no entanto, os nomes devem ser guardados, porque provavelmente eles vão ser úteis mais pra frente. O que realmente chamou bastante atenção foi que há uma semana atrás, um teaser oficial foi lançado. O criador da série, Martin Walls, já tinha avisado no seu Twitter que quando o episódio estivesse completamente pronto, ou uns 90% pronto, ele ia lançar um teaser na internet, pra que as pessoas ficassem ligadas. E há uma semana atrás, ele realmente lançou um vídeo chamado Fiquem Ligados, um pequeno teaser de dois minutos, que em sua maioria das vezes, ele só fica travado meio que nessa imagenzinha de stand-by aí, no entanto, de vez em quando ele acaba piscando e mostrando algumas outras imagens que chamam bastante atenção. A maioria das imagens do teaser tem completo foco em Rosemary Walton, o animatronic da Rosemary Walton, a ovelha, uma foto da Rosemary Walton, entre várias outras coisas, o coelho bom também aparece em diversos momentos, e principalmente, temos vários teasers na floresta, que é onde a ovelha costumava aparecer, e vários teasers de imagens dentro da casa embodonada dos Walton. Fora o icônico final desse teaser, que mostra a voz de Felix Crankin falando alguma coisa com alguém. Ele parece estar conversando sobre o acidente que matou duas crianças. Pelo menos é o que isso nos dá a entender, o próximo episódio vai ser completo foco em Sophie Walton, e a sua jornada para poder tentar descobrir um pouco mais sobre o seu passado. O último episódio, aquele de quase uma hora que foi lançado, praticamente foi uma espécie de abertura para o que parece que vai ser essa segunda temporada. Seria realmente interessante se nós tivéssemos uma segunda temporada totalmente focada em Sophie Walton e na sua jornada. No entanto, esse não foi o último anúncio que eu tenho para poder trazer aqui para vocês para criar hype. Existe mais um pequeno anúncio, que foi feito no Twitter oficial do Martin Wall há alguns dias, com a seguinte descrição. Mais imagens sobre o jogo TMH. Ainda em desenvolvimento inicial, o nome oficial é Pupkin Slaughter. Aqui estão mais alguns screenshots. Sem amigos. O criador de The Walton Files também está trabalhando em um pequeno jogo para lançar para a gente. Meu Deus do céu, como eu amo esse cara. Ele fez questão de dizer na descrição desse anúncio que o jogo pretende ser pequeno e com alguns poucos segredos. Inclusive, o projeto não é nem tão focado em terror assim. No entanto, a parte boa disso é falando para os leigos. Esse projeto de jogo aqui dele já teve um momento de pré-produção e o jogo acabou nunca sendo lançado porque a série The Walton Files não tinha sido lançada ainda. Esse projeto, inicialmente, era um jogo, sim, do mesmo jeito. E a ideia inicial desse jogo era basicamente os pesadelos de Felix Cranking. Os pesadelos que ele começou a ter depois que ocorreram os acidentes com as crianças, que Jack Walton desapareceu. Ou seja, esses poucos segredos que teremos nesse jogo podem nos revelar mais e mais coisas sobre a série. Já que, sabemos que Felix Cranking ainda está vivo, tendo pesadelos, e não sabemos exatamente onde ele está ou o que está fazendo. Com o lançamento de um episódio 4 vindo por aí com algum foco em Felix Cranking e, principalmente, mais coisas sobre ele em um possível jogo da série, temos aí mais peças do quebra-cabeça prontas para serem montadas. Teremos segredos, meus amigos. E eu, com certeza, estou muito pronto para isso. Mas, enfim, jovens, bom, esse foi mais um vídeo. Esse daqui nem é realmente considerado um vídeo da série The Walton Files em si. Ele é mais um vídeo para poder deixar vocês ligados nas notícias e, principalmente, e não se esqueçam de deixar as teorias de vocês aí nos comentários, ok? O link para os três sites vai estar aí na descrição para quem tiver algum interesse. Beleza? Um beijo e abraço. Valeu, falei, até. Até mais. Fui! Fui! Fui!